Pessoal, caiu um parente, até que enfim, né? Vitória do povo brasileiro, vitória da greve dos petroleiros, e eu estava lá agora, na Regap, junto com os companheiros, reivindicando a queda do parente e da política econômica do Temer. Também, né? O parente era um tucão de bico grande, foi colocado lá para fazer com que os interesses das grandes empresas norte-americanas prevalecessem no Brasil. Esta política econômica do governo Temer, do PSDB, levou a greve dos caminhoneiros, a greve dos petroleiros, agora nós estamos comemorando que ele caiu. Mas Temer, fica de olho, próximo a cair é você. Com esta política econômica, não se leva o Brasil à frente. Trazer de lá de fora gasolina mais cara e diesel mais cara, e depois querer que o Brasil pague a conta disso, não tem condições. Pessoal, foi uma grande luta. Parabéns ao povo brasileiro. Mas outras lutas têm que vir. E uma delas é muito importante. É a luta pela manutenção de eleições diretas e livres no Brasil. E tem uma pessoa que não pode ficar fora desta luta e destas eleições, que é aquele que mais fez pelo Brasil. Lula livre, um grande abraço, sempre na luta. E aí E aí E aí